Música 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 Você é ligativo? Me assustou mais Tinha cabeça Ficou mais Então calcule essa distância no meio do chão. Beijos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Agora o encontro foi a roda de entrada. O prédio e a pintura foi fazer uma piscina com o nosso mestre cantal. O nosso coordenador geral. E logo mais das duas, o pai da minha intimidade também. E o batizado é a crota de corda, que é para sentar e terminar com chave de ouro. E a festa do capoeirista. E a graduação do pessoal do mais antigo. E o batizado da galera mais antiga, que já não pegou fome. Vamos fazer essa manifestação cultural. Como eu sempre gostei de fazer, dando nossa contribuição, a nossa nova arte, essa cultura brasileira. Genuinamente brasileira, que cresceu muito aqui no Brasil. E está hoje no mundo todo, sendo jogado mais de novo esse país. Boa tarde a toda a comunidade da capoeira e ao pessoal do canal Só Para Curiosos. Eu me chamo Adalto. Eu vim aqui para promover um pouco da nossa cultura, da nossa arte popular brasileira. Eu estou aqui com o outro mestre Riba, que é o responsável pelo trabalho do Centro Cultural Senzala, Memória Viva, de capoeira aqui em Paraguinas. Eu convino uma filial do grupo lá em Paraguinas. Eu vim aqui para divulgar um pouco da nossa cultura, da nossa arte. Eu vim dar um pouco de aula, ministrar a palestra. Aí gostaria de contar com a ofensa de todos aqui para brilhantar cada vez mais a nossa festa. Que por coincidência hoje é o dia do capoeira. Uma salva de palmas a todos os capoeiristas do mundo inteiro que divulgam essa arte pelo mundo agora. E agora eu vou passar a palavra aqui para o mestre Riba. Vem falar um pouco de como vai ser esse evento. Então, senhor Vitor, boa tarde a todos. Parabéns para todos os capoeiristas. Hoje a nossa vida a gente está comemorando. A gente está dando mais esse evento com oficinas, batizadas em Joga de Corte. Dando a nossa parcela de concluição dessa nobre arte, dessa cultura popular brasileira. A gente está em bosta, tanto resgata, tanta ajuda, tanta criança e nossos adolescentes. E a gente vem dando essa concluição com o nosso evento aqui. A gente agradece aos nossos apoiadores. A Leite falou no Estado, o Roda de Trigo, o Parabéns, que nos apoia. E o Jonas da Silva também nos apoia. A gente tem que ser agradecido. Valeu, galera. Vamos embora. Vamos para cima. Tá. E galera, a gente vai começar. A gente vai fazer um som aqui. Depois a gente vai dar uma treinada, beleza? Fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos. Desde já, eu agradeço aqui em nome do grupo, em nome do Viva, pela presença de todos aqui. Dentro de uma roda de capoeira, todos são importantes. O corda branca, o corda vermelho. O mestre, o aluno. Todo mundo tem sua parcela de contribuição na energia aqui. Beleza, galera? Então, sintam-se à vontade. Todo mundo vai jogar. Todo mundo vai movimentar. As crianças aí. Bora se divertir, cansada. Capoeira para vocês é diversão. Tem que jogar mesmo. Jogar por toda hora. Tem que brincar de jogar capoeira. Beleza? Quem quer jogar aí? Eu. Quem mais? Eu. Só isso, mano. Você joga, não? Quem, caro sábado, joga, velho? Quem? Ó, se vocês não jogarem, eles vão jogar aqui até amanhã. E aí, vão jogar ou não? Então, bora começar assim, ó. Beira, maio, iô. Beira, maia, iá. Beira, maio, iô. Beira, maia, iá. Beira, ma, beira, maio, iô. Beira, ma, beira, maio. Beira, ma, beira, ma. É de iô, iô. Beira, ma, beira, ma. É de iô, iô. Beira, maio, iô. Eu falei Beira, maio, iô. Amém. 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 Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, olha só. É uma situação que vocês vão levar para a vida toda, tá galera? Existem dois tipos de palmas para São Bento Grande. Eu estou tocando São Bento Grande de Angola, a gente bate a palma de terreiro. Quando o toque é de São Bento Grande de Bimba, a gente bate a palma de Bimba. São dois tipos de palmas diferentes, tá? A batida de palma de Mestre Bimba é aqui, olha. Papapá, 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 papapá. Vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, olha. Deu para perceber, olha. Deu para perceber que a palma se encaixa com o toque. Se vocês forem bater a palma de terreiro no São Bento Grande de Bimba, não vai ficar legal. Não vai dar a mesma harmonia. Já quando o toque é de São Bento Grande de Angola, aí a palma tem que ser de terreiro. Se você for colocar a palma de Bimba, também não vai encaixar. E outra, você mostra que você não tem fundamento. Esse é o pior fato. É o pior fator. Porque você está ali numa roda que o toque é São Bento Grande de Bimba. E você está com palma de terreiro, pô, você está perdido na capoeira. Você não sabe o que está fazendo. Se o toque é São Bento Grande de Angola e você está ali com palma de Bimba, também não sabe. É cada palma para o seu toque. Agora eu levei um sombento pequeno para duas batidas de palma. Vai! Pá! Pá! Pura! Boa! Pá! 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 Aí! Viu como combina, galera? Só como combina? Combinou ou não? Ficou legal ou não? Pá! 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 Bota São Bento Grande de Angola agora. Pá! 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 Obrigado. Aí, deu para perceber a diferença de cada um, galera? Então, olha só, quando você estiver, normalmente em grupos que tocam a fundamentação da xerimba, você vai tocar a banguela e o sombeto grande de bíblia. Se não for, vai trabalhar a angola, sombeto pequeno e sombeto grande da angola. Então, a gente tem que ter isso bem definido. Eu estou aqui, eu tenho que tocar essa palma. Eu estou ali, eu tenho que tocar aquela palma. Se não, o que acontece, galera? Metade da roda toca uma palma e a outra metade toca a outra. Galera, e isso acontece em muitos lugares. Tá? Então, eu estou informando, por quê? Para que você, quando chegar em outra roda, ela pôr, aqui é esse toque, então é essa palma. Aqui é aquele toque, aqui é aquela palma. E você não vai passar vergonha, você vai ficar legal, você está bem informado. É a mesma coisa, o cara está aqui tocando angola, aí sobe o passambeto grande de bíblia, pô, não tem sentido. Ele saiu de um fundamento, de uma capoeira para outra. Entendeu, galera? Para subir o passambeto grande de bíblia, ele tem que vir da banguela. Então, angola eu subo o passambeto pequeno. Entendeu, galera? Então, esse é o fundamento correto da capoeira. Não do grupo Senzala, não do centro cultural da capoeira. Então, eu não vou chegar na roda, lá na mexibimba, na Bahia, e bater palma de terreiro. Eu não vou. A não ser que um dos mestres, ó, a forma de terreiro, mas não vão falar isso. Tá, galera? Então, a gente já fica esperto aí qual toque, qual que é isso. Tá? E às vezes, aqui a gente confunde aqui, ó, mas vocês têm que se ligar pelo mundo, tá, galera? Porque às vezes, aqui, ó, no toque de angola, eu estou tocando angola, ele está no sombeto pequeno. Tá? Ele está no sombeto pequeno e o viola está ali na virada, fazendo as variações. Entendeu? E quando eu subo o sombeto grande, ele faz uma angola quebrada lá. Angola com virada. O sombeto pequeno, ele leva uma angola lá, avanceada. E o viola fica sempre à vontade ali, interagindo com a gente aqui. Beleza, galera? Essa é a bateria do grupo Senzala. Tá bom? Então, bora levar uma última aqui, tá, pra gente começar o treino aí. A gente vai passar um pouquinho do horário, né, Lino? Ah, não tem problema. Tá cedo? Tá cedo. Então, bora lá. Pode ficar de pé. Fica de pé. Fecha a minha aqui. Pode fechar, fecha. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Música 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 o ajudo todo mundo aqui subiu sem dobrar o joelho sem dobrar o joelho aí, e agora? sem dobrar, vai a sua 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 Vamos lá. 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 Só que aí, quando eu faço isso, eu já dou tempo para ele, para me dar outra coisa, vou subir. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Vamos 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 lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.